Música Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração E me derramar aos graus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar Com tudo que eu sou e te render Glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando mudas e erem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus Se não me importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do seu coração Me esconder nos seu braços Oh pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos Cantarei, peçando, exaltando Aleluia A ti, aleluia 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 Único digno de aleluia 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 A ti, aleluia Valeu galera, deixa o like, se inscreve no canal